E esse, varrendo o céu que me espoa No desenho que eu fizesse Nesse céu, onde uma lontada É uma rosa que não for Pois por esse caí no mar Que eu perfeito o coração No meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão de tapia Perfeito o meu coração Se o português manhã Já que mais atarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse De um olhar no frio Se o seu olhar se lançasse O meu pai do coração Do meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão de tapia O pai do meu coração Bateria no meu peito Meu amor, na tua mão Nessa mão do teu pai Bateria no meu coração Muito obrigado, a outra irmária Muito bom ver Vai tomar essa Dá pra cá, dá pra cá Manda um abraço